Olá, aqui é o canal Lapidando Pedras e Gemas. Hoje nós vamos fazer essa lapidação que chama Golden Steps. Na realidade, ela é a lapidação esmeralda, tá? Nós vamos ver aqui, ó, lapidação esmeralda. Nós temos aqui o pavilhão, vamos começar com o pavilhão, em 90 graus e 24 e 72 o índex. A gente faz essa lista, tá vendo? Do rodiz ali, de um lado e de outro. Os ângulos aqui no índex já tá em 72 e aqui em 90, tá? Então, você botou 90, já fiz o 24 e o 72. O 24 é do outro lado, aqui, e esse aqui é o lado 72. Agora, nós vamos fazer ainda em 90 graus com o ângulo do índex em 96. E depois, nós vamos colocar 48. Aqui, já estamos com o ângulo 48. Agora, ela, o pavilhão já tá em quatro lados e nós vamos, então, passar para os outros ângulos do índex, que serão 12, 36, 60 e 84. Eu tava trabalhando nesse corte primeiro com esse disco de 180. Agora, eu vou trabalhar com esse aqui, que é o 600. Esses ângulos de 90, 12, 36, 60 e 84 já foram confeccionados. Que são essas laterais, tá? Do lado de trás e na frente. Agora, nós vamos fazer esse ângulo de 46, que no índex vai ser 96 e 48. 46 aqui e 96 aqui no índex. É um ângulo bem pequeno ali na ponta, tá? E é aí que a gente vai começar a trabalhar as facetas do pavilhão. Fizemos esse primeiro, primeira faceta do pavilhão, de um lado e de outro. Agora, nós vamos fazer, respectivamente, 42 no ângulo grande, 40 e 46. E nos índexes 96, 48 e assim sucessivamente. Vamos parar agora, vamos até 44. A gente volta. Agora, a gente já finalizou até o ângulo 40, com índexes 96 e 48. Nossa gema, ela já tá começando a tomar um aspecto de gema lapidada, tá vendo? Ainda tem muito ângulo ainda pra fazer, tá? Mas, já tá começando. Nós vamos terminar todos esses ângulos e a gente mostra, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Aqui você vê como que a pedra já tá com bastante faceta do pavilhão, tá? A imagem não tá muito boa, não. Você já tá começando a dar forma na sua pedra. Eu acho que eu vou terminar, depois eu mostro a pedra pronta. Porque vai ficar muito grande esse vídeo, não gosto de fazer vídeo tão grande, não. Mas, eu acho que já deu pra dar uma noção do que é a lapidação com a bancada de catraca. Essa bancada é fácil, pequena, né? E você vai trabalhar sempre com essas angulações.